Olá, olá, olé, fora a pele, mexe toda aqui bancada Joga com força, briga, ramecha a bola Não se levando com pancada e grosseria Vamos defender sempre a bola na redinha Olé, Brasil, Copa, olé, 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 olé Olé, Copa do Mundo, olé, 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 olé Brasil, Copa, olé, 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 olé Copa do Mundo, olé, 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 olé Ele mandou ch untuk quando eu to Frau tomorrow É Paul É Paul de quem? Eu! Corre, acelera, marquem bem daqui dali Não deixa a bola do destino escapulir Marcando o gol, explodindo os corações